Os Tamagoshis chegaram com três lindos modelos de bichinhos virtuais para agitar de vez as suas brincadeiras. Você vai adorar cuidar do seu Tamagoshi, alimentar, brincar, ver se ele está feliz, olhar seu bichinho crescer, se desenvolver e até se casar. Com os Tamagoshis, você pode interagir com seus amiguinhos através de infravermelho. Ficou muito mais legal! E agora com mais três personagens extras, que liberam mais jogos para a sua diversão. Tamagoshi é da Long Jump! Tchau!